Gente, tem várias dicas pra vocês aí, certo? Eu participo aí entre 90 a 100 grupos de WhatsApp, certo? E tem várias pessoas curiosas, né? Mas o celular não trava, né? Não vai notificação pra você, né? As fotos e vídeo não vai pra sua galeria, né? Gente, eu vou ensinar pra vocês como não vir notificação pra você toda hora, certo? Como bloquear os vídeos e foto e não ir pra sua galeria pra não travar o seu celular, ok? E outra, tem aquela pessoa particular que toda hora manda foto, né? Toda hora manda áudio, toda hora manda vídeo, três vezes ao dia, quatro vezes ao dia Também tem como não ir em notificação pra você e como bloquear não a pessoa, certo? Bloquear os vídeos que ela manda e as fotos e o áudio, certo? E outra, tem várias dicas pra vocês aí E outra também Como bloquear a pessoa, né? Pra pessoa não mandar mais nada pra você E várias outras dicas aí que eu vou passar do correr do vídeo Tamo junto, valeu Agora segue o vídeo Eu participo em vários grupos aí, como vocês sabem aí Da família, grupo de motorista, né? Grupos de futebol, grupo... Enfim, vários grupos E esse daqui é um dos meus grupos aí, né? Vou mostrar aqui pra vocês Os Tops, APP, RJ, certo? 99 Pop, SSA InDrive, Santa Catarina, motorista de aplicativo Eu participo entre 90 e 100 grupos aí, tá gente? Ninho da Urubada Drive Brasil Anjos do Asfaltos Então é vários grupos, né? Escópio é o seu Feras do Asfaltos, BH Então, gente Eu tenho que participar Família Nobre, que é Famílias, né? Eu tenho que participar em vários grupos aí Porque eu sou YouTube E tenho que estar divulgando Ganhos Seguidores SOS Mulheres Tamboré 10 Residencial Então, é muito grupo que eu participo Muito, muito, muito grupo mesmo Certo? Celeiros de Deus É o grupo evangélico Então, é... Entre 90 e 100 grupos eu participo aí Certo? Eu vou passar a primeira dica pra vocês aqui, ó Tem o meu amigo aqui, o Antônio Vou clicar em cima É... Antônio Black Vou clicar em cima do nome aqui, tá, gente? Como toda hora o Antônio fica mandando vídeo pra mim Né? Notificação Ouvindo o vídeo Áudio Né? Foto E tá indo pra minha galeria Primeiramente, selecionar notificações Vou clicar aqui em cima Nessa taja cinza Vai abrir essa aba Certo? Vou colocar aqui, ó Sempre Já tá já Sempre Não vai vir notificação pra mim Cliquei no OK Beleza? Mídia Visibilidade de mídia Vou clicar em cima Tá aqui, ó Padrão Sim Vou colocar aqui Não Vou colocar Vou apertar aqui OK Tudo que o Antônio mandar pra mim Não vai vir É... Não vai ir pra minha galeria Ah, como bloquear ele? Tem outra, gente Como bloquear ele, ó Ó Bloquear Antônio Black Você vai clicar em cima Nessa taja vermelha aqui Deseja bloquear Antônio Black Cancelar ou bloquear? Bloquear Você viu aqui, ó Embaixo O Antônio tá bloqueado Ficou Cinza Ah, como desbloquear? Ah, você vai clicar em cima de novo Desbloqueou Antônio Notificação Quero notificação do Antônio Só clicar em cima de novo De ver de ficar Tá verde Ficou cinza Certo? Aqui na... Selecionar notificação Visibilidade de mídia Clica em cima de novo Colocar OK Padrão Sim Colocar OK Pronto Ah, como limpar, né? As mensagens aqui, ó Gente, tem um aqui, ó Esse daqui Que tem um carrinho Um cifrão Um bonequinho 1641 Né? É É notícia, né? No grupo, né? Como limpar? Tem muita gente que não sabe limpar Vou clicar em cima Tá vendo esse ponteiro aqui, ó Esses três pontinhos Bem do lado do canto Você vai clicar em cima Colocar aqui Selecionar aqui Mais Limpar conversa A terceira aqui Limpar conversa Você vai confirmar Bem em cima Pronto Não tem mais nenhuma mensagem Não tem zero Agora eu vou te ensinar O principal Do vídeo Né? É É a mesma coisa Como você Né? Ter a notificação lá Do seu amigo Da sua amiga lá Pra não mandar mensagem Pra você É a mesma coisa Mas eu vou te ensinar Aqui num grupo Ok Vamos pôr aqui Um grupo aqui Aqui, ó UB Elas No volante 99 Você vai clicar em cima UB Elas No volante 99 Você vai clicar em cima De novo Selecionar Notificações Não tem essa tarja Tá cinza Vai clicar em cima Sempre Né? Tá selecionado já Colocar Ok Mídia Aí não mídia Pra você Né? Visibilidade de mídia Tá escrito aqui embaixo Clica em cima Padrão Sim Você coloca Não E colocar Ok Tudo que esse grupo Mandar pra mim Não vai Né? Pra minha galeria Né? Galeria de foto Não vai vir áudio Não vai vir foto Não vai vir nada Mas dá pra mim visualizar De boa Beleza? Só compartilhar Acompanhar aí Né? Primeiramente Por favor Compartilha esse vídeo Aí nos grupos De WhatsApp Nos grupos Do Facebook No Instagram No Twitter Em várias redes sociais Pra me ajudar No Kawaii No TikTok Né? Divulga gente Quanto mais divulgação É melhor E não deixa De se inscrever No meu canal Beleza? Faça um comentário Aqui embaixo do meu vídeo Que estarei respondendo Todos Por favor Divulga aí Pra me ajudar Tamo junto Valeu Tenha uma semana Abençoada 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 Um abraço